Tornar as escolas do país mais sustentáveis. Esse foi um dos projetos defendidos pelos jovens que participaram da Conferência Nacional Infanto e Juvenil pelo Meio Ambiente em Lusiana e Goiás. O encontro terminou hoje. Ao vivo, a repórter Priscila Machado tem os detalhes sobre as propostas que saíram desta conferência. Né, Priscila? Boa noite. Isso mesmo, Aldilei. Boa noite. Os participantes da conferência eram adolescentes, 700 adolescentes com idade entre 11 e 14 anos. Quem explica pra gente é o coordenador-geral da conferência, José Freitas. Boa noite. Qual que foi o resultado desse encontro? Novas políticas públicas vão ser criadas com esse tema? Sem dúvida, a chamada geral da quarta edição dessa Conferência Nacional Infanto e Juvenil pelo Meio Ambiente, Vamos Cuidar do Brasil com Escolas Sustentáveis, ela foi concebida justamente com esse propósito. Ou seja, fazer com que os sistemas de ensino no país inteiro, particularmente as escolas de sexto ao nono ano, pudesse discutir esse conceito, elaborar propostas e oferecer subsídios a partir daquilo que vem dos territórios, que vem dos estados, que vem dos municípios, para que nós pudéssemos acolher na nossa proposta de política pública, especificamente no Programa Nacional de Escolas Sustentáveis, essas ideias que são construídas no país inteiro em torno dessa ideia. Como você gerar sustentabilidade a partir das escolas. E qual que foi o balanço da participação dos jovens na conferência? Bom, nós tivemos aqui na conferência em torno de 1.100 participantes. Entre esses 1.100 participantes, 700 delegados e delegadas na faixa etária de 11 a 14 anos, mais 102 especialistas na área de sustentabilidade e educação ambiental, 54 jovens que trabalharam no processo de facilitação dessas crianças de 11 a 14 anos, mais 108 professores e um conjunto de acompanhantes que são das comissões estaduais desse processo de conferência. Então, tivemos 1.100 pessoas discutindo essas propostas, gerando uma discussão muito interessante sobre como a gente pode construir sustentabilidade a partir da escola e na escola. Agora, a conferência terminou, mas todo esse tema deve continuar sendo tratado nas escolas. Esta é uma grande diferença das edições anteriores da conferência. Ou seja, todos os processos que foram concebidos, os 18 mil processos que foram concebidos nas 18 mil escolas brasileiras, agora entrarão numa fase de financiamento via PDDE Escolas Sustentáveis, que é um programa do governo federal, particularmente do Ministério da Educação, que coloca recursos direto na escola para executar, no caso, esse programa de sustentabilidade nas escolas. Muito obrigada pelas informações. E mais detalhes sobre a conferência no portal do Ministério da Educação. Obrigado pelas informações. O portal do Ministério da Educação é o www.mec.gov.br.